Música Ah, é pra rimar, você tá ligado meu mano que eu tenho porte Camisa é do duelo, só que isso daqui não é corote Então, presta atenção meu mano, traga meu corote Cale-se, agora vou amassar esse cara que acha que é MC Você tá ligado meu mano que agora vou fazer o freestyle Você vai ficar me olhando, eu vou ficar te batendo meu mano Você tá ligado, só tô me divertindo, já era meu mano Pode ter certeza, tô te diminuindo no baile Cê tá ligado meu mano, animo pro freestyle Pode ter certeza meu mano que eu vou honrando na rima Na hora ou perto que é da hora, não honro na line Você fica off, você é deboche Fã do Orochi que senta no porte vai ficar off, line Aí é o Barenga na voz, direito de resposta O Barenga, honra essa camiseta da line que ele falou, vai vai Mata ele Demorou Mano, mano Olha o flow desse cara, ele arrumou o BO Depois chega na cypher e ainda fala que ele não curte o pó Aí é Zé, tá do puta Só tu vitale agora mano, e eu que sou a sua disputa Namorar moleque, cê fica puto Lantana verde não, lantana preta, hoje cê fica de luto Caiu a camisa, cê é vacilão Aproveita, eu faço a mesma coisa com a sua cara aqui no chão Então, eu vou te dar, você é fraco Faço freestyle agora mano, e logo eu me destaco É duelo, eu faço fri Que pena, eu represento o duelo Cê não consegue nem fazer um papo de MC Então cê vai embora truta Cê tenta fazer freestyle Pra que você é fã de puta E aí família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imãs do Kante Barulho pras imãs do Alvarenga Alvarenga terminou, Alvarenga começa Alvarenga 1, 1 ponto Ele até falou de corote E falou do papo de MC Chegou fazendo freestyle, moleque cê é fraco e morre aqui Não é corote, cê é fraco, ficou de boicote Só que cê vai morrer então da batalha Cê é coiote, então cê vai correr Vai, papaléguas Cê vem fazer freestyle Só que cê é fraco e é papa na língua Zé neném Cê vai cair, não vai além Faço freestyle, que pena Cê é fraco e morre aqui meu bem Mas só que cê é fraco e tá de blefe A peita do lanterna vai morrer Vai piscar igualzinho o flash Então tiozão Cê é fraco no inverso Eu vim para ser puto, então eu sou o flash reverso Porra, vai deixar, vem além Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Referência da Cypher BDA Você só vacila Seu olho só abriu quando enfiei faca na tua pupila Vai vendo meu mano, não me surpreende É pra fazer uma rima na hora Meu mano, comigo você já aprende Olha só É pra rimar truta e eu te humilho Ensinou o capeta a fazer rap Pena que eu sou o deus do trocadilho Moro? Então não mosca Você tá ligado meu mano Que aqui você vai moscando Essa sua rima que é tosca Então não mete o louco Sabe por que tô no ódio Slim cheire, slim cheire Não é pó, eu tô no pódio É a safra aí meu E aí família Terceiro 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 Sanker Alvaranga começa a terceiro round E aí família, vamos dar aquele grito Eu quero ver, quero ver Sanker Tchau Deus do trocadilho Você não arranca o promisso Cala a boca quando você falou isso O Jafari deu deslike nisso Então não fala muito truta Você é fraco irmão Quer fazer o Fistar e ser Deus De ficar na sola do chão O Thiago te ensinou Sobre deficiência Mas pra ganhar precisa De eficiência Moro? Meu mano, olha Você sabe que eu já vou além Por falar em Jafari Na batalha Dá um salve pra ele Porque eu espanquei também Oh 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 Mano Você só com Jafari Só que cê é fraco E não tá desenvolvendo Ver tomou um couro Pão Alvarengotaro O que que tá acontecendo então? Tiozão Nenão cê é fraco Truta Chamo o Thiago Você é o Leozinho Eu vacina essa seis puta Cê fala de couro Meu mano Sua casa já cai Couro otário É só o banco do carro De luxo do teu papai Moro? Já era meu mano Cê tá ligado que eu sou franco É couro E você volta pro banco Eu volto pro banco Só que cê é fraco E nunca sou Meu banco é Mercedes Bem suave Dividindo mais 45 pessoas Então vamos Cê é 4 e 20 Cê tá chafadão Cê fez a mulher Que você fumou um 4 e 20 É verdade Mercedes Benz Meus versos vão além Pode ficar com as Mercedes Os raps são meus bens Moro? Não mano Isso você não tem Já era meu Cê tá ligado meu mano Que vim na hora O varengo cê nunca contém Se o rap é seu bem Otário Aqui você ficou de caô Então pra você o rap tem preço Otário Pra mim eu sempre levo Como valor Não é meu bem não Porque você é um animal Que eu saiba O rap sempre é sentimento Nunca vai ser um mero material Você leva como valor Pode crer Só que mano Quer ganhar do cunt Não é valor Valer Moro? Leia um livro Você tá ligado Meu mano Eu te espanco na batalha Pode ter certeza D-C-M-C Eu me livro Barulho pra batalha É família Barulho pra quem gostou Das imas do alvareio Barulho pras imas do cunt O que a gente aproximou